Eu acho interessante o nível da nossa conversa aqui, eu acho interessante destacar que você tem uma vida acadêmica, você tem uma formação acadêmica sólida, eu queria que você faça um pouco disso, você há 21 anos, a caveira há 21 anos e tem uma vida sólida, uma carreira acadêmica sólida, como é que foi? Em momentos da sua vida, eu acredito muito que existem pessoas que passaram, eu chamo de mentores talvez, eu tive alguns mentores muito fortes na minha carreira. Mas diferença, né? O que faz a diferença? Porque você é novo, aprendendo com experiência com gás, de repente eles começam a direcionar você para alguns pontos, né? Porque você não é conhecedor de tudo, você está aprendendo, aprendendo naquela experiência. Tem coisa que você nem sabe que não sabe, né? É o pior, acho que é o pior, quando você não sabe que não sabe, né? São os mais perigosos. São os mais perigosos. Então o mentor vai fazer assim para você, garoto, vai por aqui. E eu lembro um momento da minha carreira, que eu ainda estava operando ainda muito, né? E tem algumas funções. E chegou um gestor para mim e falou, Nunes, começa a estudar um pouquinho essa parte de logística, projetos, está vindo muito forte. Eu falei, ô comandante, você pela saco. Conhece o tema. Pô comandante, moleque, vai por ali, ele deu-lhe os porros, vai por ali, fui. Inicialmente já contra gosto, mas sempre gostei de estudar, mas fui e caminhei. Isso já era formado em Direito, né? Eu tinha minha formação primeiro como oficial da Polícia Militar, depois me formei em Direito, fiz pós-graduação em Direito, mas em determinado momento da carreira, fui direcionado para fazer a parte de gestão e logística. E é assim que comecei a estudar e, por conta disso, eu fiz o MBA em Gerenciamento de Projetos na FGV, no qual comecei a entender e ver a importância que tem os projetos dentro da instituição, porque isso eu falo com orgulho dentro do BOPE, né? A gente pedia assim, ele me dava, se eu opero, alguém tem que dar o suporte logístico. Mas só que quem conhece a minha realidade? Então eu falava aqui, eu quero um coturno. Aí o cara escrevia coturno. Aí na hora de comprar, eu achava um coturno, um bozeguim, um coturno de EPI. Eu quero um óculos tático de proteção balística. Aí o cara escrevia óculos tático, não sabia o que significava. Aí chegava aquele óculos de obra para mim, eu falei, cara, não está dando certo. E esses oficiais viram que a gente precisava dominar também essa matéria. Operações especiais, meu amigo. A gente vai dominar várias áreas do conhecimento para poder atingir o objetivo. Nossas guerras são travadas em vários campos. É a espada e a pena caminhando juntos, é um caminho só. Sempre fala essa parada. Não adianta. Não está à toa aqui. Ele não é à toa, ele é o comandante do BOPE, galera. Tem um momento bem... Nisso todo mundo... Eu falo com operação às vezes com o futebol, né? Todo mundo quer fazer gol, todo mundo quer essa camisa 10. Mas se o goleiro não defender, se a defesa não travar, se o meio do campo não articular e botar o nosso goleador para fazer o gol, a máquina não funciona. Então, comecei a estudar os projetos para alavancar alguns projetos nossos de aquisição. Tivemos um salto abrupto de aquisição nesse momento dentro do BOPE. Comecei a trabalhar muito mais fora do batalhão para poder captar essa verba e ajustar o nosso programa. No batalhão, nós fomos a primeira unidade da polícia a ter o escritório de projetos. Estruturar isso, isso no ano de 2011, 2012, mais ou menos. E aí começamos a andar muito os nossos projetos. Porra, uma satisfação imensa aqui dentro do batalhão. Compramos novos blindados. Fomos a primeira tropa de polícia militar a adquirir as pistolas de blocos. Primeiro compramos os fuzis internacionais para o batalhão, mais de 600, junto com a Cori. Trabalhamos muito bem com a Cori do Rio de Janeiro. Compramos novos blindados, projetos de novos blindados. Então, reestruturamos o que precisava naquele... Pô, estava muito mal. Puf, mais equipamentos. E isso me deu um ânimo de... Porque quando você faz um projeto desse e vê ele acontecendo e a tropa na ponta da linha está com equipamento, você fala, caramba, esse é o caminho. Estou fazendo minha parte na missão. E vê o feedback rápido da tropa, né? Rápido. Isso é muito legal. Aí, passando isso, esse gestor mesmo, esse mentor, fez um mestrado e falou, olha, seu próximo caminho é fazer um mestrado. Eu falei, porra, que incomodado? Mestrado? Vai para lá e vai fazer um mestrado. Sim, senhor, a missão. Vamos cumprir a missão. E aí, eu me inscrevi no mestrado da FGV, fiz a prova, fui aprovado, apresentei meu pré-projeto, aprovado e com bolsa ainda, a bolsa parte da Polícia Militar investindo. E aí, fui entrar no mestrado profissional da FGV. E aí, engraçado que rapidamente nós tivemos uma dicotomia de vai fazer um mestrado profissional executivo ou um mestrado acadêmico público, né? Aí, me orientaram assim, não, cara, faz o executivo, mas, porra, sou público. Não adianta. Você tem que se relacionar com pessoas de diferentes ciclos, porque você tem que adquirir... Open the mind, meu irmão. Abra a sua mente, a visão do todo. Tire as amarras, saia da caverna de Platão, sai da caixa e veja a diferença, veja coisas diferentes, experiências diferentes. Isso te dá uma oportunidade de crescer tanto para você ajudar a sua instituição. E lá fui eu. No primeiro dia de aula, as pessoas se apresentando, né? Não, eu sou autodiretor da Preto Brás de perfuração. Eu trabalho, eu tenho uma empresa de cosméticos. O outro, eu sou diretor de uma empresa financeira. O outro trabalhava na Glasgow. Foi lá, eu sou caveira. Não, assim, eu sou caveira, mas lá... Ele voltou assim, sou oficial da Polícia Militar, trabalho no BOP. Aí todo mundo dizia, porra, um caveira aqui dentro, estudando, num mestrado. Mas isso me fez... Tem ótimo até na cabeça das pessoas, né? Me abriu oportunidade. Quando eles começaram a entender que a gente tinha muito conteúdo e contexto para apresentar e trocar informações, trocar experiências, cara, foi um ganho para todos. Com certeza. Hoje a minha turma é unida. Hoje nós nos falamos muito. Eu tive a oportunidade de conhecer outras estruturas administrativas e trazer para dentro da Polícia Militar, trazer para dentro do BOP, experiências de sucesso para gerenciar essa grande máquina. Eu falo, e isso é verdade, eu sou um grande gestor daqui dessa máquina. Eu sou um grande gestor do BOP. O comandar o BOP, tanto a parte que eu adquiri de experiência ao longo dos anos, mas também a experiência de gerenciar essa máquina. Eu trabalho, às vezes, muito mais tempo fora do que dentro. Porque eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que dar condições para a tropa poder atuar. E aí fora é o quê? Eu tenho que estar em reuniões com o meu comando intermediário, com o meu comando geral, e até com o governador, que às vezes já nos chama para tratar de algum assunto sensível. E eu tenho que estar respondendo até para defender a tropa. Buscar investimentos, buscar parcerias. Nós recebemos aqui muitas parcerias da iniciativa privada. Que eu acho que é até o caminho, né? Mas por quê? Porque eles veem o BOP como uma instituição de confiança, de transparência. Eles acreditam na nossa causa e missão. Então, eles nos ajudam também para fazer vários projetos aqui dentro. Então, essa parte de gestão, essa parte acadêmica, como você falou, né? Eu consegui pegar minha experiência profissional, de quem já esteve e, periodicamente, vai à rua, olhar dentro da favela o que está acontecendo, com a parte acadêmica e juntar. Exato. Isso poucas pessoas têm oportunidade. Porque estar aqui dentro é um ambiente e na inteligência ele fala muitos dados negados que só quem está lá. Porque ficar daqui do ar-condicionado e olhar porque a favela eu acho que está assim, é fácil falar agora. Está lá dentro. Vai matar a fome com o cardápio? Eu sei o que o cara está sentindo de fome, meu amigo. Eu sei o que o cara está sentindo. Eu sei qual é a dor dele. Eu sei o que realmente vai afetar o cara porque eu estou lá dentro. Então trabalhar esses conceitos e eu falo por conta talvez dessa experiência, não somente minha, mas o batalhão faz isso. A unidade se cresce assim. Essa troca, nós criamos aqui no batalhão muitas doutrinas que depois nós passamos para a polícia militar. Doutrinas operacionais, doutrinas táticas e de gestão. Porque a gente não consegue ficar parado na nossa zona de conforto.